Hoje meu coração entreabre desejos com presenças e ausências Na floresta de músicas perdidas, em céu de primeira hora O vento flui de sonhos, porque o frio busca o acalanto E os braços enlaçam destinos, distância não existe Pois mesmo distantes, sei que nossos sentimentos estão interligados Fico viajando no tempo com a cabeça na lua só pensando em você Passo dias e noites tentando entender esse sentimento que brotou e enraizou meu coração Quero entender como pude me apaixonar tão loucamente assim Sem olhar, vivendo de pensamento, de momentos, de espera e de muita saudade, de muito amor Passo horas olhando suas fotos, te procurando, lembrando Em meus sonhos chamo por você, acordada, não paro de pensar, de sonhar De que um dia iremos nos ver Tenho esperanças de que um dia realmente aconteça Poder te abraçar, olhar em seus olhos, viajar em seu sorriso Amiguice, a ternura, o encantamento Que faz o mundo se transformar Todos os lugares que passam em felicidade intensa Nunca me esquecerei de tudo de bom que você tem Isso jamais acontecerá Você é mais que tudo na minha vida Por pouco que passa Pelo simples momento em que você se lembra de mim O pequeno momento de sua presença é tudo Sinto a pulsação do amor Um amor simples, mas eterno Eternamente meu coração, cravado em minha alma Dona dos meus desejos mais sinceros e profundos Estar com você, mesmo de longe Mas sentindo seus carinhos, seus desejos, seus sentimentos É a força que tenho para lutar e estar ao seu lado Mesmo com saudade Meu coração está sempre completo Pois você preenche todos os cantinhos Seu simples carinho me seduz Suas brincadeiras, mesmo que bobas, me enlouquecem Não consigo parar de olhar A calma sincera dos seus olhos O meigo sorriso A alegria contida Meguice que chega a ternura Tudo isso e muito mais fazem de mim sonho e mistério Universos de ilusões e de certezas Tuas qualidades tantas, suaves e tão bonitas Emocionam minha alma A felicidade brotando em perfume de uma flor Perco as palavras, mesmo não te vendo na minha frente Só de falar com você De saber que sente Mesmo que não fale nada Mas não sei como Meu coração sente o seu batendo Meus pensamentos cada vez mais tomam conta de mim Não consigo me segurar Por mais que eu tente Por mais que eu queira pelo medo de sofrer Mas não me importo Mesmo sofrendo Com a sua ausência Com o pouco tempo que passamos Às vezes nos falando Mesmo assim quero continuar Juntos Sem temores Sem rancores Porque sei que não posso ter pressa com a certeza E quero que tenha toda a certeza do mundo Que me quer como eu te quero Que seu coração bata na mesma velocidade do meu Que seus lindos olhos Queiram sorrir para os meus eternamente Que me ame como eu te amo Que ao seu lado O mundo é melhor A vida é mais doce A paz mais serena A luz tem mais brilho Quero que sinta tudo o que eu sinto E só assim Saberei que serei feliz para sempre